E a população goiana ganha mais um meio de entender as leis. São vídeos educativos disponibilizados pelo gabinete civil. A repórter Riva Kram conversou com o gerente de consolidação da legislação da Casa Civil, Cleosmar Teixeira. Vamos acompanhar. Não saber sobre seus direitos pode prejudicar muito a vida do cidadão. E para ajudar a população a entender melhor como a legislação funciona e o poder público, a Secretaria de Estado da Casa Civil elaborou uma série de vídeos que vão te ajudar nesse sentido. E quem explica para a gente melhor é o Cleosmar Teixeira, que é gerente de consolidação da legislação. Cleosmar, qual é o principal objetivo desses vídeos? O principal objetivo é levar ao conhecimento da população goiana os seus direitos. Então, via gabinete de comunicação da Secretaria de Estado da Casa Civil, os vídeos começaram primeiramente com emendas constitucionais. Posterior foi a leis complementares, leis ordinárias. Então, é só dar esclarecimento à população dos seus direitos. Desde a iniciativa do projeto de lei até a sanção governamental. E a Casa Civil tem o papel de fazer inserção no site e a consolidação. É maior esclarecimento à população dos seus direitos. São quantos vídeos, quanto tempo cada um? O formato é simples para o cidadão entender? Olha, está sendo elaborado da melhor forma possível, para esclarecimento. Então, os vídeos chegam de quatro a cinco minutos, são divulgados no Instagram, nas redes sociais. E foram emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, vem os decretos legislativos e as resoluções de autoria lá da Assembleia. Então, vai ser explicado de passo a passo, na ordem hierárquica, para maior esclarecimento da população goiânia. Uma excelente oportunidade para o cidadão entender melhor a legislação e o poder público. Eu volto com você no estúdio.